Tá certo então, bom dia produtor, segue por aqui ao vivo pra todo o Brasil, já estou na companhia da repórter do canal do Boi, a Kylie Rodrigues, bom dia pra você Kylie. Bom dia Ju. A gente vai falar sobre o grande prêmio que ela recebeu nesta semana, né, a gente vem falando ao longo da semana por aqui, que está acontecendo em Uberlândia, Minas Gerais, um seminário técnico voltado à raça Senepol. Neste evento, a Kylie Rodrigues recebeu um prêmio, foi premiada por uma matéria da raça Senepol que foi elaborada no início deste ano de 2018, Prêmio ABCB Senepol de Jornalismo. Kylie, em primeiro lugar, parabéns pra você por esse trabalho, um grande reconhecimento pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no canal do Boi. Conta pra gente qual foi a experiência de receber essa premiação. Então, Ju, a experiência é muito bacana, né, agradecer, claro, primeiro a Deus, né, pela fé que a gente tem, senão sem ele nada é possível, né, mas agradecer a diretoria geral do canal do Boi, né, porque sem uma estrutura a gente não tem condições, né, de trabalhar e a gente tem isso aqui, né. E, Ju, é uma emoção, por quê? Porque é um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo, né, ao longo aí de seis anos que eu já estou na empresa e isso prova que está dando certo, né, senão a gente não teria sido premiado, né, foram três categorias, né, impresso, jornalismo online e TV, né, e aí o canal do Boi venceu com a matéria que eu produzi na Embrapa H de Corte. A minha fonte foi o doutor Gilberto Menezes, né, um pesquisador da Embrapa, que tem, assim, uma bagagem muito ampla, né, isso ajuda bastante a gente. E a gente aprende todos os dias com eles, né? Com certeza, Ju, é, eu estou constantemente lá na Embrapa H de Corte, né, e tem sido um aprendizado, assim, porque, assim, eles tratam, trabalham com pesquisa e isso é tão importante, né, no desenvolvimento de tecnologias que vai aí para o homem do campo. E aí o Berlândia eu fiquei surpresa, né, porque é muito parecida com o Campo Grande e no encontro internacional estavam criadores lá da Costa Rica do país, né, da Ucrânia, Paraguai, Bolívia, Argentina, outros lugares também. E que povo acolhedor, assim, os criadores do Cinepol, Ju, eles são muito honestos, sabe, assim, gostam da raça, né, a raça Cinepol está fazendo 100 anos no mundo, 18 anos no Brasil. E, assim, o que eu constatei lá, vou levar para a minha vida inteira, sabe, assim, muito aprendizado, né, o Daniel de Paula também, o repórter, ministrou uma palestra, lançou o livro dele. Lançou o seu livro por lá também. A gente está vendo imagens aí, Caile, de você recebendo o prêmio lá nesse evento, o Seminário Técnico Internacional da Raça Cinepol, realizado nessa semana em Uberlândia, Minas Gerais. Está ali a Caile ganhando o prêmio, então, pelo seu trabalho realizado. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi fazer essa matéria que ganhou o prêmio. Você já tinha um conhecimento amplo na raça Cinepol? Como que foi desenvolver todo esse trabalho? Então, Ju, a matéria, assim, eu não fiz ela para concorrer ao prêmio. Então, quando eu fiz ela, eu não sabia de nada. Eu fui fazer uma matéria na Embrapa, falando do sumário da raça Cinepol, que tinha sido lançado, né? E aí eu fiz ela, contei com a participação do doutor Gilberto, né? Que é especialista na raça. E aí a gente foi produzir ela mesmo, assim, foi uma matéria que eu fiz normal para o quadro Tecnologia e Produção. Aí surgiu a oportunidade de fazer inscrição e eu fiz. Mas sabe aquela coisa que você faz não pensando em ganhar? Ah, vou me inscrever. E aí vem a grata surpresa. O resultado, né? De um trabalho bem feito, não pensando em futuro reconhecimento, né? Mas aquele trabalho que a gente faz dia a dia, querendo sim mostrar o melhor. E você está de parabéns cada vez mais as nossas reportagens que a gente exibe por aqui, de extrema, extremo profissionalismo. A gente aprende, o pessoal de casa aprende também. Qual foi o cinegrafista que esteve com você nessa reportagem? Foi o Auro Sábio, né? Agradeço a ele, porque assim, Ju, é o repórter, né? A gente que aparece na frente da TV, mas sem o cinegrafista, sem a equipe de produção. Para essa matéria, eu mesma que produzi, né? Mas quando tem produção, tem a equipe de jornalistas ali que fica na redação, que ajuda a gente também, né? Sem o editor, né? Foi a Vanessa que fez minha matéria, né? Ela já não está com a gente, mas... Isso, é. Mas assim, eu devo todo o reconhecimento a eles também. Ao Auro Sábio, né? O cinegrafista que está todo dia comigo praticamente, né? Os nossos editores tão queridos, que está ali à disposição. Faz esse ajuste, eles ajustam e estão pacientes com a gente. A gente está mostrando aí um pouquinho das imagens, vamos ver se a gente pode colocar na tela para o pessoal de casa acompanhar, do prêmio aqui, do troféu que a Kylie recebeu. Além do troféu, teve prêmio em dinheiro também, certificado, né, Kylie? Mas eu acredito que o grande prêmio realmente, né? É aquele do reconhecimento do trabalho, né? Então, Ju, sim, né? Eu desde a faculdade, a gente formou junto, inclusive, né? Sim, são os colegas de jornalismo aqui de longa data. Isso, eu já escolhi, né? Quando eu entrei, eu não queria factual, eu queria... Você sabe muito bem disso, né? Eu já fiz a escolha pelo jornalismo rural, porque assim, é uma área que me atrai muito. Eu venho da fazenda, né? Apartava vaca, cochil, passava férias no Figueirão, né? Ali. Então, assim, é o amor mesmo, né? Eu quero seguir nessa área aí e faço... Cada matéria assim minha que eu faço aqui no Canal do Boi é com muita dedicação, porque a gente sabe que o produtor, ele está acompanhando a gente, né? O Canal do Boi tem um reconhecimento imenso lá, todo mundo fala do Canal do Boi, acompanha o Canal do Boi, parabeniza, né? Todo mundo conhece o Jorge Zaidan, manda abraço para o Jorge, entendeu? Então, assim, é bacana, né, Ju? Porque, assim, o prêmio é uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo, né? Exatamente. E eu sou... Eu amo a Embrapa H de corte e eu amo o agronegócio. Olha, esse... Todo esse seu amor é transmitido nas suas reportagens. Caile, mais uma vez, parabéns pelo prêmio, que você tenha uma trajetória ainda muito brilhante aí de sucesso, porque o agronegócio precisa de você. Obrigada, Ju. Obrigada a todos. E aí E aí Obrigado.